Olá, queridos. Olá. Tem um texto que eu acho muito curioso, muito forte, quando alguém pergunta para Jesus Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoá-lo? Até sete? E a resposta do Senhor foi, em verdade, vos digo que não, até sete, mas setenta vezes sete. É um texto bem conhecido por todos nós. Essa questão do perdão é uma questão muito complexa, porque ela tem... Existem duas figuras ali, existem dois papéis. O papel do agressor e o papel do agredido. O agressor precisa encontrar um lugar de quebrantamento, de arrependimento. E esse arrependimento não é simplesmente pedir perdão, mas implica muitas vezes em restituição. Não adianta só dizer que se arrependeu, mas uma restituição moral, às vezes uma restituição física, alguma coisa que foi defraudada, que foi tirada, na medida do possível, daquilo que puder ser restituído, precisa ser acompanhado de um pedido de perdão por parte do agressor. Por outro lado, tem um agredido. Que ao ser agredido, ele pode perdoar ou não. O fato de você pedir perdão não significa dizer que o outro tem necessariamente que te perdoar. Uma coisa que o ofendido precisa entender é que vai chegar um dia que ele vai estar sentado na cadeira de agressor. Daí, à medida com que ele tiver medido, ele também será medido. Então, é para pensarmos. Porque nós estamos sempre, nós somos seres em construção. Vez ou outra, nós estamos sentados na cadeira de agredidos. E outras vezes, nós estamos sentados na cadeira do agressor. E essa mensagem precisa estar dentro de nós. À medida em que nós tivermos medido, vos medirão também. Que o Senhor te abençoe e te dê um coração perdoador, consciente. Que perdão é muito mais do que um sentimento. Mas é uma decisão, é uma consciência de que nós somos seres em construção. Nos abençoe, te fortaleça. Vamos seguir.